A palavra de Deus que deseja aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida você tem a oportunidade, nós queremos convidar alguém para se reconciliar alguém para tomar essa decisão mais importante da vida que é ter o seu nome escrito no livro da vida e assim que a trombeta tocar a Bíblia diz que é infração de segundo, é no piscar, no abrir e piscar de olhos ao soar a trombeta, Jesus Cristo voltará a segunda vez a essa terra para vir arrebatar aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do cordeiro e possam entrar na cidade pelas portas alô você que está nos ouvindo nessa noite talvez você ainda não parou para meditar no que é um sofrimento ali é uma casa de detenção imagine uma eternidade sem Deus de lá ninguém sairá de lá não tem advogado de lá não vai ter escape aqui na terra nas prisões tem escape mas lá na eternidade não terá escape portanto a igreja de Cristo te convida nesta hora venha Jesus enquanto há tempo enquanto a porta da graça está aberta o dia de amanhã não nos pertence hoje é noite de salvação Jesus te convida Jesus te chama vinde como estás vinde como estás Jesus Cristo ele disse eu sou o caminho a verdade e a vida tudo nessa vida é passageiro tudo nessa vida passa pode ter certeza disso agora o que não passa é nós termos o nosso nome assegurado no livro da vida quando fecharmos os olhos aqui e irmos para a sepultura aí nós temos uma certeza e uma convicção que é dada por Jesus e Jesus está te convidando para tu ter certeza da tua salvação se tem alguém que ouviu a palavra venha enquanto há tempo enquanto há tempo em nome de Jesus ele disse alegrüe ele disse é é